E aí galera, que bom que você tá aí e a gente tá aqui pra gente de novo conversar sobre a lição dessa semana Que tá muito, muito boa, muito rica numa discussão super interessante, necessária e atual A gente tá aqui hoje num momento um pouco mais terno e belo, se é que a gente pode chamar assim Se apresenta aí pra galera Oi, tudo bem? Eu sou a Rayane, eu estudo jornalismo aqui no NASP e vim da Paraíba Que legal, Rayane. Você é solteira? Sim E aí Gi? Bom, meu nome é Giovana, eu sou formada em Ciências Contábeis e vim de Curitiba Que legal, legal. E somos todos aqui do NASP Sim Você que tá aí nos acompanhando, não se esqueça, se inscreva no nosso canal pra você receber as notificações, clica aí no sininho Há mais vídeos se você quiser participar de conversas muito interessantes Também temos outros comentários da lição da Escola Sabatina, como a do Pastor Rayane, que vai ao ar toda sexta-feira Estamos junto com a gente E aí, vamos nessa? Bora Clamor dos profetas Na sua cabeça, o que é um profeta? Profeta é alguém que proclama a mensagem que Deus tá enviando Profeta vem bem na imagem mesmo, claro, na minha cabeça O cara lá bem desapegado, né? Que sai por aí, ó, cheguei aqui pra dizer que Deus falou isso e aquilo outro Pra mim vem essa imagem na cabeça É mesmo? Profeta é legal, gostei dessa definição, profeta é a voz de Deus Portanto, o profeta vai dizer o que Deus tá pensando, né? O verdadeiro profeta E a gente tá nessa semana falando um negócio legal porque os profetas vêm e parece, meu olhar assim, que uma incidência grande de profetas, ou seja, quanto mais profetas falando, pior está a situação, né? Qual foi a primeira impressão, a impressão mais forte que você teve durante essa semana? Dá uma olhada na lição Ai Ai, eu acho, a minha impressão foi que Deus, ele tem linguagens claras e ele vai falar de alguma forma E os profetas, eles têm que ter muita coragem, porque pra não ser apedrejado, né? Depois dele falar assim, olha só, vai acabar, tá? Vai tudo pegar fogo e se vocês não se arrependerem, é isso aí que vai acontecer, gente Então, pra mim foi essa impressão assim, que me chama a atenção sempre nos profetas Eles são claros demais, são muito claros E eles não titubeiam, eu achei essa palavra bem estranha, mas eles não ficam indecisos, entendeu? Quando eles vão falar, eles vão lá e falam mesmo Eles têm que, não como Jonas que fugiu, mas alguns eles vão lá e são claros, como a lição da Escola Sabatina dessa semana falou Você acha que isso pode, de alguma forma, se relacionar com o nosso papel hoje? Sim, porque a gente também tem uma verdade a ser dita, mas a maioria das vezes a gente tem medo, né? Dizer essa verdade Então, acredito que Deus enviou a gente como profeta também Mas a gente, às vezes, tem medo de falar, sei lá, por diversos motivos, né? E durante essa semana, a gente percebe que os profetas falaram sobre muitos defeitos, muitos pecados E alguns problemas são recorrentes A gente percebe claramente os profetas falando e acusando um pecado de justiça social O que vocês acham dessa perspectiva, dessa visão, dessa impressão? A injustiça social, a opressão ao pobre, ou uma maneira de se viver que causa a pobreza Ela é para vocês, e aí vem a pergunta, hein? Causa ou consequência? Causa e consequência Primeiro, eu creio que nossa relação com Deus, ela é vertical E eu tenho um relacionamento com Deus forte E ele está sempre presente Então, a minha relação com as outras pessoas, ela vai ser boa Porque eles são a imagem do Deus que eu me relaciono E causa e consequência A causa da minha relação com Deus vai ser consequência para todo mundo Eu não vou dividir conforme o que eu penso Porque o meu pensar, ele é torto Tudo que eu penso é torto Porque eu sou pecador Agora, Deus, ele é perfeito E ele tem pensamentos bons em relação às pessoas Então, eu preciso pensar nisso Você crê, portanto Presta atenção na pergunta Que amar as pessoas e fazer bem as pessoas Ele é o fim último de todas as coisas? Não, eu não acho porque Aquela coisa que a gente conversou antes também, né? Exatamente Causa e consequência Se eu amo a Deus, logo eu amo as pessoas Né? Mas esse não é o fim Porque Se eu amo a Deus Eu posso até amar as pessoas Não de forma correta, mas No meu modo de pensar, amar as pessoas E não amar a Deus Mas se eu amo a Deus Eu vou fazer o que ele pediu Não só amando as pessoas Mas também fazendo o que ele pediu Para que eu fizesse Me privando de certas coisas também Para que eu vivesse melhor aqui na Terra, né? Então, eu acho que não A resposta é não Isso é tão interessante Tão importante Porque a gente vai ver No clamor dos profetas Na mensagem de advertência Uma mensagem condenatória Uma mensagem de encorajamento Essa relação Ele vai falar de pecados Mas ele não vai deixar de fora O aspecto de que Você tem como obrigação Lidar com os seres que Deus criou Eu não posso dizer Que eu amo a Deus E ver a imagem e semelhança de Deus Refletida nas pessoas E essa imagem Não fazer com que eu Tenha esse meu amor Saltado diante de mim Eu não posso dizer Que eu amo a Deus E quando eu vejo a cara A expressão dele Nas pessoas Esse amor não reagir Há coisas interessantes Porque os profetas Eles apresentam Um Deus passional É um Deus apaixonado Que atravessa entre os seus povos E vai criando recursos Didáticos e dramáticos Para chamá-los A uma vida com propósito Eu acho interessante isso Nós estamos conversando Entre nós Sobre as nossas impressões Sobre Deus Aparece Deus E fala sobre aquilo Que deve ser feito Entre nós também E dá novos tons A conversa Nós vimos numa lição anterior Que a relação Que eu tenho Eu tinha que ter Com o degregado Com o órfão Com a viúva Com o marginalizado Uma relação Legislada Portanto Eu tenho que obedecer A lei E na lei Fala disso Então a gente vai chegar Num termo Que a gente Usa muito hoje Sustentabilidade Eu vou Dizer o que me vem A cabeça Sustentabilidade É coisas que duram Certo? Certo E aí que está Uma grande questão Eu devo amar-te Devo te amar Mas para que Essa relação Com você Esse amor Para que você Dure Ele tem que estar Protegido Pela lei de Deus Porque senão Não vai durar Porque o amor Por você Se for o meu amor Do meu jeito Dos meus critérios Esse amor Não vai acontecer Por muito tempo E o que acontece Nesse sentido É o egoísmo Com alto nível De sofisticação Porque a partir Do momento Que eu me transformar E a vida É própria De transformações Conforme as fases Da nossa vida Vão avançando Ou as circunstâncias Da nossa vida Vão acontecendo A gente vai se transformando E aí o meu amor Vai ficar sujeito A todas as transformações Até o ponto Que eu começo A definir amor E amor Sou eu que defino Deus define Portanto O amar as pessoas No meu modo de ver Não é o fim último Da mensagem dos profetas A mensagem dos profetas É amar a Deus A partir das suas instruções Da sua lei Porque a sua lei Protege esse amor Tem um negócio da lição Antes de a gente acabar Que eu acho muito legal Que a gente converse Que é sobre A maneira como o povo O episódio onde o povo Chegou para Samuel E pediu para Samuel Um rei E isso Aparece como uma ameaça O que vocês viram disso aí? Ai Samuel Samuel No caso Samuel Sentiu a ameaça É porque ele falou assim Não Nós queremos um rei Isso parece Uma ameaça A um A um modo De se governar Não você não tem Sim É porque Deus Quem era A soberania ali Samuel Ele era um porta-voz Né E aí O povo Queria estar igual As outras pessoas As outras nações Tem uma invejinha ali Né Não está suficiente Deus não A gente está vendo As outras nações Com reis ali Né E a gente queria também Ser igual Não queremos ser Diferentões não Que só se baseia de profeta E o povo acha Que esse profeta Deve ser doido Entendeu? Um Deus Que eles nem podem ver Tocar Eles tem os deuses deles lá E tem um rei A gente quer Está igual Eu acho que A ameaça aí Eu acho que Samuel sentiu na hora Assim né Um tique nervoso Meu Deus Eu acho que Senhor Eles estão querendo Daqui a pouco Vão abandonar Meu Deus Então Acho que foi Uma ameaça aí Eu vou ler o texto Eu acho interessante Que a gente faça isso Porque ele vai Ele vai nos chamar A atenção Para algumas coisas Assim E eu acho que Dentre elas Uma importante Que está lá em 1 Samuel capítulo 8 Verso 5 E eu queria comparar Com você Esses dois textos Primeiro Samuel 8, 5 Que diz assim Ele disseram Vê Já estás velho Teus filhos Não andam Nos teus caminhos Pelos teus caminhos Constitui-nos Pois agora Um rei sobre nós Para que nos governe Tem algum problema Até aí? Não Aqui reside Todo o problema Como o tem Todas as nações Compare esse texto Com Deuteronômio 17 Lembrando que Deuteronômio 17 Foi escrito Um tempo significativo Antes Do episódio De Samuel Deuteronômio 17 Verso 14 Em diante E lá diz assim Quando entrares na terra Que te dá o Senhor Teu Deus E a possuíres E nela habitares E disseres Estabelecereis sobre mim Um rei Como todas as nações Que se acham Ao redor de mim Deus previu? Previu claramente E aí ele vai dizer Estabelecerás com efeito Sobre ti um rei Aquilo que o Senhor Teu Deus escolher Deus proibiu Que se tivesse um rei? Não Não Homem estranho Que não seja Dentre os seus irmãos Não estabelecerá Sobre ti E sim Um dentre eles Deus não apenas Não proibiu Como previu E disse Como que isso Deveria acontecer Porém este Olha só Não multiplicará Para si cavalos Não fará votar O povo egito Para multiplicar os cavalos Pois o Senhor Vos disse Nunca mais Voltareis por este caminho Tampouco para si Multiplicará mulheres Para que o seu coração Não se desvie Nem multiplicará muito Para si prata ou ouro E agora vai Também quando se assentar No trono do seu reino Se escreverá para si Um traslado Dessa lei Num livro Do que está diante Dos levitas E sacerdotes E o terá consigo E nele o lerá Todos os dias Da sua vida Para que aprenda A temer o Senhor Seu Deus A fim de guardar Todas as palavras Dessa lei E esses estatutos Para os cumprir Há não só Deus não só Previu Como ele disse Quando isso acontecer Isso vai acontecer Dessa forma Havia sim a possibilidade A presciência de Deus No que diz respeito A um rei Mas o rei Ele reina Numa frase assim Bem nossa No que diz respeito A modernidade Ele reina Mas não governa Porque ele sentaria No trono Mas aquele trono Ainda representaria O governo de Deus Para as coisas Qual era a ameaça Portanto ali No episódio Descrito em Samuel Não é só ter um rei É ter um rei Cujo coração Fosse o coração Dos reis Das outras nações E ali está a ameaça Como de fato Eles sofreram isso Foi no momento Que houve este rompimento E quando os reis Sentaram no trono Mas eles sentaram No trono Onde Deus Não estava sentado Que a opressão Se abriu E se deu Pastor Mas veio a minha mente Assim Deus Ele previu Isso tudo E ele Não previu Também Ai De alguma maneira Vai acabar Dando alguma coisa Errada Eu sei Que pode ser Que suba a cabeça Desse rei E pronto Vai dar um Negócio Diferente Aí na minha nação Né E Mas mesmo assim Ele escolheu Vou deixar É como Ele dizer assim Filho Eu deixo você fazer Aquilo que você Fica pedindo Seria isso também O que você pede Eu não sou esse Deus carrasco Que você pensa Que eu não Não deixo Fazer nada Porque eu já sei De tudo Ele é Iniciente E ele Sabe de todas as coisas E por mais que ele Soubesse que Israel Ia acabar Num momento Desviando o coração Principalmente Através desse governante Que seria posto Por ele Né Ele poderia ter evitado Isso Ele poderia ter dito Não Olha só E falaram para Samuel Não Disse para ele Acalmar o coração Eu estou governando Eu estou no controle de tudo Mas ele escolheu Mesmo assim Por que? Essa não é uma pergunta Né Essa é a pergunta E eu quero chamar você A pensar sobre isso A vida É uma vida com Deus E nessa vida com Deus Nós vamos ter E nós estamos participando A cada segundo Uma dinâmica de escolhas A minha liberdade Não torna Deus Não torna Deus Menos soberano E a minha pecaminosidade Não torna Deus Menos santo Mas em cada segundo Da vida A vida É feita Das minhas escolhas Isso é claro Na vida Na Bíblia Em qualquer forma De revelação Eu estou escolhendo O tempo todo O que eu não posso Esquecer É que eu estou escolhendo O tempo todo E Deus também está Então é assim Deus está escolhendo O tempo todo E eu também Em algum momento A minha escolha Vai chocar com a escolha De Deus E quando a minha escolha Choca com a escolha De Deus A escolha dele Sempre vai prevalecer Portanto Como eu posso definir Liberdade? Liberdade São as escolhas Que eu faço Dentre aquelas Que Deus permitiu Me fazer Essa frase Deus pode Ou não pode Ela não cabe Dentro da perspectiva Do que a Bíblia Revela sobre Deus Deus pode tudo E tudo que se fez De alguma forma Ou de outra Se fez dentro Do espaço Que Ele permite Agora Eu tenho que entender Isso da perspectiva De como eu fui feito Certo Então Não combina Deus dizer assim Que Ele fez você Giovana A imagem dele Tirando de você O poder De executar As suas escolhas Eu fui feito A imagem e semelhança De Deus E sendo a imagem e semelhança De Deus Eu reajo a essa imagem E o meu ser Consiste Em alguém Que escolhe E executa Portanto Deus vai falar assim Você é a imagem Minha imagem e semelhança Mas você não vai fazer isso Não vai fazer isso Não vai fazer isso Não vai criar Não vai ser criativo Não vai ser nada Isso não é Ser imagem Então o homem age Dentro dessa imagem E o homem agir Dentro dessa imagem Pressupõe Que ele vai Pensar Vai escolher E vai executar Como que Deus age Dentro desse ponto Agindo O tempo todo Nos trazendo de volta A escolha sábias Os profetas Entram na história E quando eles entram Na história Como porta-voz de Deus Eles chamam Para Eles entram Na história Como porta-voz de Deus Para chamar Essa imagem De Deus Que é o homem Novamente A escolher Sabiamente Se não houvesse A dinâmica Da escolha Não havia um convite A escolha Como os profetas Quando não há Possibilidades De escolha Não há convites Não há convites A presença Do profeta Indica Você pode Escolher Portanto Numa relação De amor Para com Deus É uma relação De escolha Deus falou assim Eu podia te evitar Mas quando eu Tolhi Bloquear a sua capacidade De escolha Automaticamente Ele vai bloquear Nossa capacidade De amar Porque amor É escolha Amigo Quando Deus Chegou para você E falou assim Filho Pode escolher É porque Ele estava Dizendo para você Filho Pode amar Porque amor É escolha Se Deus Nos impedisse De escolher Livremente Ele nos impediria De amá-lo Portanto O tempo todo Ele nos convida Pela voz profética Pela sua palavra Pelas impressões Que ele põe No nosso coração A fazer escolhas Sábias E as escolhas Sábias Nos levam A escolher-lhe Você é chamado A fazer isso Como eu sou também Quando eu vejo O clamor dos profetas O clamor dos profetas É um convite Para voltar Aquilo que Deus falou E nunca Em nenhum momento Tanto da história Passada Como da futura Será uma escolha errada Ouvir e fazer Aquilo que Deus Chamou a fazer Obedecer a Deus É o ponto máximo Que a inteligência Pode chegar E inteligência Sem amor É estutícia Pela Bíblia Quero que você Continue conosco Esse foi o comentário Da lição dessa semana Não se esqueça Fique aí Com a gente Compartilhe Comente Fale da sua opinião Coloque sugestões Para a nossa discussão Aqui Eu fico muito feliz Que vocês estão aqui Vocês estão super legais Durante essa semana Durante o mês de agosto Nós vamos ter uma programação Muito especial Aqui no NASP Falando de reavivamento De reforma Da presença do Espírito Santo Nos acompanhe Aqui nas nossas mídias E redes sociais Você vai ser muito beneficiado Olhe por isso O mês de agosto É um mês especial Nas sextas Sábados e domingos Aqui Quero orar com você Vamos orar? Pai querido Nosso Deus Dentre as muitas coisas Que queremos pedir a Ti O que pedimos hoje É que nos dê Ouvidos sensíveis A Tua voz E que essa sensibilidade Senhor Seja presente Nas nossas mãos No nosso falar No nosso ouvir No nosso agir Para aqueles que o Senhor Colocou diante de nós Para amarmos Em nome de Jesus Amém Amém Amém